Hoje é domingo O dia está lindo Vem meu amor, vou nos passear Pelo campo, colher lindas flores Só nós dois felizes a cantar Abraçados, bem juntinhos Muitos beijos quero te dar Ouvir da tua boca palavras lindas Aquelas palavras que me fazem te amar Ouvir da tua boca palavras lindas Aquelas palavras que me fazem te amar Vivemos assim, esse dia tão lindo Nós dois nos unindo, o amor realizar Eu fico esperando outro fim de semana No mesmo lugar Para te encontrar Hoje é domingo O dia está lindo, vem meu amor, vou nos passear Pelo campo, colher lindas flores Só nós dois felizes a cantar Abraçados, bem juntinhos Abraçados, bem juntinhos Eu fico esperando outro fim de semana No mesmo lugar Para te encontrar Para te encontrar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Chegou o fim de semana, que saudade de te ver Hoje eu me atiro em teus braços e esqueço do cansaço Quero estar só com você A saudade era demais, quase não pude controlar Um amor tão grande assim, sinto por dentro de mim Que nada pode se acabar Fale de amor pra mim, esqueça a música e me chama Quero te amar a noite inteira, esqueça tudo e diz que me ama Fale de amor pra mim, esqueça a música e me chama Quero te amar a noite inteira, esqueça tudo e diz que me ama Nesta madrugada fria, eu não consigo dormir Estando juntinho ao seu lado, com o radinho ligado Só uma coisa vou pedir Fale de amor pra mim, esqueça a música e me chama Quero te amar a noite inteira, esqueça tudo e diz que me ama Fale de amor pra mim, esqueça a música e me chama Quero te amar a noite inteira, esqueça a música e me chama Quero te amar a noite inteira, esqueça tudo e diz que me ama Fale de amor pra mim, esqueça a música e me chama Quero te amar a noite inteira, esqueça tudo e diz que me ama Fale de amor pra mim, esqueça a música e me chama Quero te amar a noite inteira, esqueça a música e me chama Quero te amar a noite inteira, esqueça tudo e diz que me ama Fale de amor pra mim, esqueça a música e me chama Quero te amar a noite inteira, esqueça a música e me chama Quero te amar a noite inteira, esqueça tudo e diz que me ama Fale de amor pra mim, esqueça a música e me chama Se hoje estou tão triste e minha alma está chorando Porque me acostumei a ter você sempre ao meu lado Só quero estar contigo, ser um homem por inteiro E agora sim tu vais, o que farei da minha vida? Tu e eu, tu e eu, vimos o sol da primavera Tu e eu, vimos flores de quimeras Tu e eu, tu e eu, vimos o sol de madrugada E agora sim tu vais, já não veremos nada Buscar um outro corpo, outro corpo estranho Encontrar outras mãos com carícia sem engano E em outros lábios, quem sabe encontrar ternura Palavras que me ajudem a esquecer-te sem sofrer Tu e eu, tu e eu, vimos o sol da primavera Tu e eu, vimos flores de quimeras Tu e eu, tu e eu, vimos o sol de madrugada E agora sim tu vais, já não veremos nada Já não sinto saudade Quando falo teu nome Porque vou te esquecendo como vão passando os anos E tu serás apenas uma sombra de outro tempo E parte da minha vida passará a ser como o vento Tu e eu, tu e eu, vimos o sol da primavera Tu e eu, vimos flores de quimeras Tu e eu, tu e eu, vimos o sol de madrugada E agora sim tu vais, já não veremos nada E agora sim tu vais, já não veremos nada E agora sim tu vais, já não veremos nada Escuta menina, te peço um favor Pela segunda vez Mande a resposta, estou esperando Preciso te ver A saudade é tanta Eu não consigo me controlar Esse louco desejo Preciso dos teus beijos Preciso te amar Esse louco desejo Preciso dos teus beijos Preciso te amar Vem, vem comigo Vem para ficar Te amo, te amo, te amo Menina da beira do mar Vem, vem comigo Vem para ficar Te amo, te amo, te amo Menina da beira do mar É tão lindo, tão meigo e tão belo Vem, vem comigo O teu jeitinho de ser O rostinho dela é um encanto Teu olhar me traz prazer Cada dia que passa é um ano E a saudade aumentando E a saudade aumentando mais Vem, vem comigo Vem para ficar Te amo, te amo, te amo Menina da beira do mar É tão lindo, tão meigo e tão belo O teu jeitinho de ser O rostinho dela é um encanto Teu olhar me traz prazer Cada dia que passa é um ano E a saudade aumentando mais Venha logo de pressa Eu te espero Menina da beira do mar Vem, vem comigo Vem para ficar Te amo, te amo, te amo, menina da beira do mar Vem, vem comigo Vem para ficar Te amo, te amo, te amo, menina da beira do mar Vem, vem comigo Vem para ficar Te amo, te amo, te amo, menina da beira do mar Foi uma noite tão linda Quando eu te conheci Quando eu te conheci Lá no céu as estrelas brilhavam Como eu nunca vi Como eu nunca vi Lá no céu as estrelas brilhavam Como eu nunca vi Meu olhar era tão provocante E o jeitinho E o jeitinho era lindo também Naquele instante Naquele instante Percebemos Este amor tão bonito Ainda hoje E o jeitinho E o jeitinho era tão linda E o jeitinho era lindo também Ele veio E o jeitinho é tchau E o jeitinho é tão linda E você Se inscreva no canal Se inscreva no canal Naquele barco vai meu mundo de esplendor Vai levando pra bem distante o meu grande amor Amor que perdi Um outro ganhou Um sonho de alguém Que não despertou Eu amei demais Aquele amor Que hoje batido Então só me deixou Caivotas voando Sobre a praia A cantar Eu vendo amor Partindo Me ponho a chorar Minhas lágrimas caindo Sobre a areia branca A ficar O barco sumindo Meu amor partindo Pra não mais voltar Amor que perdi Um outro ganhou Um sonho de alguém Que não despertou Eu amei demais Aquele amor Que hoje batido Então só me deixou Então só me deixou Amor que perdi Um outro ganhou Um sonho de alguém Que não despertou Eu amei demais Aquele amor Que hoje partiu Tão só me deixou Talvez um dia Meu coração Vai esquecer A ingratidão Daquele alguém Que partiu dizendo Que voltaria Para os braços meus Por isso ainda Não esqueci As tuas juras de amor Por mim Por isso ainda Não esqueci As tuas juras de amor Por mim Por mim Quantas vezes Acordei pensando Ver-te a meu lado Me acariciando Porém depressa Senti que era um sonho Que não passou de Mais um engano Por isso ainda Não esqueci As tuas juras de amor Por mim Por isso ainda Não esqueci As tuas juras de amor Por mim Por isso ainda Não esqueci As tuas juras de amor Por mim Por isso ainda Não esqueci As tuas juras de amor Por mim Por isso ainda Não esqueci As tuas juras de amor Por mim Por isso ainda Não esqueci As tuas juras de amor Por mim Por isso ainda Não esqueci As tuas juras de amor Por mim Por isso ainda Não esqueci A gente Da CA Todos momentos eu penso De um dia te abraçar O meu amor é imenso Sinto o desejo de amar Preciso ter fé e muita sorte Não consigo me controlar Nossa amizade é tão forte Que ainda vai nos separar Deixa de tratar-me como amigo Pois já não sou Quero teu calor e o teu carinho Quero teu amor Deixa de tratar-me como amigo Pois já não sou Quero teu calor e o teu carinho Quero teu amor Sempre brincastes comigo Nunca pensou em me amar Sei que seria um castigo Se o amor tarde chega Talvez estejas procurando O que não encontras aqui Só sei que estou te amando Desde que te conheci Deixa de tratar-me como amigo Pois já não sou Quero teu calor e o teu carinho Quero teu amor Deixa de tratar-me como amigo Pois já não sou Quero teu calor e o teu carinho Quero teu amor Quero teu amor e o teu carinho Quero teu amor Quero teu amor e o teu carinho Quero teu amor Quero teu amor e o teu carinho Quero teu amor Pois já não sou Quero o teu calor e o teu carinho Quero o teu amor Deixa de tratar-me como amigo Pois já não sou Quero o teu calor e o teu carinho Quero o teu amor Deixa de tratar-me como amigo Pois já não sou Quero o teu calor e o teu carinho Quero o teu amor Deixa de tratar-me como amigo Pois já não sou Quero o teu calor e o teu carinho É tão lindo estar a sol Lá fora a chuva ainda não parou Tudo passa tão depressa Quando a teu lado eu estou Deixa o tempo passar E nada posso fazer O relógio não para Quero te amar até o amanhecer O relógio não para Quero te amar até o amanhecer O tempo passa tão depressa Preciso falar-te a verdade Nosso amor é tão bonito E veremos em felicidade No dia em que eu te encontrei Meu sonho se realizou E agora vamos juntos caminhar E o sol irá brilhar E o sol irá brilhar com muito mais calor E agora vamos juntos caminhar E o sol irá brilhar com muito mais calor O tempo passa tão depressa Preciso falar-te a verdade Nosso amor é tão depressa Nosso amor é tão bonito Viveremos em felicidade No dia em que eu te abenço No dia em que eu te encontrei Meu sonho se realizou E agora vamos juntos caminhar E o sol irá brilhar com muito mais calor E agora vamos juntos caminhar E o sol irá brilhar com muito mais calor E agora vamos juntos caminhar E o sol irá brilhar com muito mais calor E agora vamos juntos caminhar E o sol irá brilhar com muito mais calor Aonde você vai, menina? Por que não fique aqui comigo esta noite? Aonde você vai, menina? Por que não fique aqui comigo esta noite? Quero te provar o amor Que eu surto por você Quero te dar meu calor Te amar até o amanhecer Aonde você vai, menina? Por que não fique aqui comigo esta noite? Aonde você vai, menina? Por que não fique aqui comigo esta noite? Quando o sol aparecer Você vai dizer adeus E partir pra nunca mais Levando todos os sonhos meus Aonde você vai, menina? Por que não fique aqui comigo esta noite? Aonde você vai, menina? Por que não fique aqui comigo esta noite? Aonde você vai, menina? Por que não fique aqui comigo esta noite? Aonde você vai, menina? Aonde você vai, menina? Por que não fique aqui comigo esta noite? Aonde você vai, menina? Aonde você vai, menina? Por que não fique aqui comigo esta noite? Aonde você vai, menina? Por que não fique aqui comigo esta noite? Aonde você vai, menina? Aonde você vai, menina? Aonde você vai, menina? Legenda Adriana Zanotto